essa é a chopeira keg de 10 litros disponível na cor âmbar e transparente a chopeira acompanha a garrafa keg de 10 litros na cor âmbar ou transparente tubo pescador base de proteção removível adesivo de litragem alça plástica para transporte e tampa keg com a tecnologia de engate rápido ball lock e alívio manual da pressão além do barril a chopeira acompanha um ball lock com engate rápido e a torneira keg tap handle com engate rápido ball lock aqui ela tem o controle de fluxo diminuindo aqui a vazão permitindo o controle da espuma as chopeiras são disponíveis com mini cilindro de alumínio de 0,6 litros de capacidade ou a capacidade de 1,34 litros esses cilindros são recarregáveis com uma peça que é vendida separadamente chamada estação de recarga você pode conectar esse cilindro a um cilindro doador para você mesmo conseguir encher esse cilindro acompanha também um mini regulador profissional de pressão além do mini regulador regulador nós também encaminhamos um dm fit para fazer a extensão da linha de gás acompanha esse ball lock com engate rápido e é dessa forma nós conseguimos fazer uma extensão da linha de gás instalar o cilindro com uma distância do barril